Boa noite pessoal, bora para mais uma live ou não? Todo mundo animado? Desde cedo eu já estou na ativa fazendo as lives, trabalhei o dia inteiro e agora como prometido um cabelo cacheado, onde eu vou explicar para vocês o que normalmente acontece nesses cabelos cacheados, por isso que elas falam de volume né? E aí eu vou passar para vocês o passo a passo de o que vocês tem que fazer para fazer uma construção de cacho, ok? Então eu já vou pedir para vocês já no início dessa live, compartilha com seu colega, com a sua colega, para que ela possa também receber essa informação. E a galera que está aqui no Facebook, vamos fazer assim, começa a me seguir lá no Instagram também, ok? Vamos lá no canal, no meu canal no YouTube, no Instagram, bastante informação de corte e visagismo. Pessoal que está no Facebook, entrando no meu Facebook particular, pessoal esse Facebook estava meio parado esses tempos, vou começar a ativar ele, mas logo, logo vou dar mais atenção nas outras contas, tá? Então, fica ligadinho aí nas técnicas que eu vou estar passando para vocês. Compartilhe essa live, galera do Facebook, compartilhe essa live para alcançar o maior número de cabeleireiro que tem interesse em corte e visagismo, beleza? Vou mostrar para vocês o cabelo que a gente vai cortar e eu vou mostrar normalmente aonde fica o volume que a gente não gosta, ok? O cacho ele tem que ter forma, não volume, tá? É bem diferente. Eu vou mostrar para vocês um cabelo que não, que está sem corte ou o que acontece normalmente. A cliente que tem cacho vai fazer um corte, o profissional fica com medo ou com receio de cortar, corta só as pontas e ele dá volume, ele não forma cacho, ele dá volume. E que, aonde que ele dá esse volume? Na parte da base, do perímetro do cabelo, tá? Vocês podem ver, ó, eu penteio, né? Ele é um cabelo cacheado, né? E aí ele tem volume nessa região, ó. Vocês podem observar o volume que dá? Nessa região, tá? E a gente precisa formar os cacho, olha só, tá? Ele tá reto, corta só a ponta, porque a cliente ela já vem no salão, falando, ó, eu não quero volume. Mas o cabelo da cliente é o quê? Cacheado. Precisa da estrutura para o cacho, forma, ok? E qual que é a forma do cacho? Anelada. É a forma do cacho e para isso precisa ter corte. Então, qual que é o corte que pode ser feito em cabelos cacheado? Camadas aumentada, pode ser feito camadas uniforme, pode ser feito também, vamos dizer aqui, é um chanel, né? Com uma leve camada, pode dar textura, pode fazer vários cortes, só não pode fazer corte reto, tá? Não pode ficar meio forte, né? Poder pode, é gosto, né? Se a cliente quer reto, beleza, você só vai explicar para ela, cortando reto, vai criar volume nessa parte aqui, ó, tá? Aqui vai acabar ficando um pouco achatado e nessa parte de baixo vai ter muito volume. Ela vai ter que estar amassando muito e tal e aí ele não tem forma, tá? Então isso vai acontecer. Então agora a gente vai cortar esse cabelo, camadas uniformes. Eu quero que vocês vejam que não tem camada, ó, tá? Ele tá muito igual. Então a gente vai fazer uma linha de corte que se chama camadas uniformes. Então eu vou fazer uma divisão bem aqui no meio. É uma dica, viu pessoal? Não é algo engessado, pode ser feito outros cortes, tá? É simplesmente uma dica. camada. Então eu venho fazer uma divisão no meio, vou fazer uma mecha-guia, vou pegar uma mecha-guia aqui, só vou comparar com a outra, ó. Fazer uma mecha-guia, tá? Vamos ver aqui. É muito importante você entender aonde que a cliente quer a franja dela. Aqui, ó, o corte ele tá mais reto, a base, só que ele tem uma entrada aqui. Então aqui a parte da frente tá mais curta que o restante do cabelo, tá? Não é uma forma sólida. Olha só. Então aqui, ó, a gente vai tirar, vai fazer uma base pra gente começar o nosso corte. Mas como já tá curto, então eu não vou tirar muito, tá? Porque essa mecha vai ser referência pro restante do cabelo. E o restante do cabelo não tá em camadas e não tá curto. Então eu vou pegar essa mecha mesmo da parte da frente como referência. Camadas aumentadas. Como que se trabalha camadas aumentadas? 90 graus em toda a cabeça. Então a gente vai fazer um... Vamos acompanhar o formato da cabeça. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então toda a linha de corte vai ser 90 graus. Então a gente vai construir uma camada uniforme, ok? Então 90 graus em toda a cabeça. Só que eu vou ensinar de uma seguinte forma e fácil. Vou construir uma linha no meio, tá? Vai ser a minha base. Vou trabalhar agora aqui. Depois eu vou construir uma outra linha aqui. Então eu já vou construir, vou dividir o cabelo, né? e vou conseguir trabalhar mais fácil, ok? Então ó, primeira mecha. Eu vou trazer aqui pra frente, 90 graus e 90 graus. E vou construir minha primeira mecha guia, ó. Aqui já tá curto, eu só tirei as pontinhas. Então eu vou vir pra segunda mecha. Vou pegar aqui a parte de trás. Ó. 90 graus. Vou trazer aqui, ó. 90 graus. Olha a minha mecha guia aqui, ó. Tá vendo? 90 graus. Eu vou cortando. Aí eu paro aqui, venho na próxima mecha, pego ela, minha mecha guia, corto. Tudo 90 graus. Pessoal. Próxima mecha, ó. E eu vou construindo 90 graus em toda a cabeça. Dessa forma, eu tenho camadas uniformes. Deixa eu separar bem aqui pra não misturar. Vou vir aqui, ó. Trazer 90 graus. Minha mecha guia tá aqui, ó. Vou cortando. Olha só que bacana. Próxima mecha. Parou. Ó. E vamos descendo, ó. Dessa forma, a gente vai construindo camadas uniformes. Ela não tinha nenhum tipo de corte. E a gente tá construindo um corte pra ela. Olha só. O caimento. Fica meio redondo, ó. Certinho. Só acompanhando a minha mecha guia, trabalhando 90 graus. Então, 90 graus em todo ponto da cabeça. Beleza? Ok. Então, agora... Pra ficar fácil, essa parte aqui, ó. Eu vou pegar, vou dividir aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu já tenho... Vou separar esse quadrante. Vou deixar separado ele aqui. Tá? Deixar ele quietinho aqui. Que eu vou pegar uma mecha daqui como referência. E vou fazer aqui, essa parte agora. Depois eu vou separar os outros quadrantes. Vou vir aqui, ó. Mexa a guia. Ó. Mexa a guia. 90 graus. 90 graus, ok? Cortei. Vou... Acompanhando o formato da cabeça. Cabeça é quadrada, redonda. O que você acha? Qual que é a visão da cabeça que a gente tem? Quadrada? Triângulo? Não, né? Redonda. Pode ser... Pode se dizer tridimensional. Então, a gente tem que enxergar ela. 90 graus em todo ponto. Deixa eu ver aqui para não perder a mecha guia. Não pode perder a mecha guia, viu? Ó, eu vou descendo. 90 graus. E aí... Eu tenho aqui já... Mais um quadrante separado. Tenho aqui minha mecha guia. Que é onde vai dar início no corte. Eu vou vir do outro lado. Eu vou separar outro quadrante aqui, ó. Gente, é muito facinho esse corte. Tá? Eu estou ensinando algo para vocês. Transmitir essa informação. Que eu faço no meu dia a dia, tá? Agora a mesma coisa. Pegar a mechinha aqui no topo da cabeça. Que eu vou descer agora para cá. Ó, levantei lá, ó. Ó, 90 graus. Corto. Vou criar uma linha aqui, ó. De corte. Não se preocupe que eu já vou explicar mais detalhe, ó. Vou tirar aqui, ó. Eu vou seguindo. Formato da cabeça. Mexa a guia aqui. Ó. Qual que é o grande problema também? É o medo de cortar o cabelo cacheado. Vocês fazem a sua mecha guia e segue ela até o fim. Não pode mudar. Chegar lá no fim. Ficar com medo de cortar, ó. Igual agora, ó. Ficar com medo de cortar esse cabelo aqui. Ele vai ficar diferente, né? Então tem que cortar. Se você preparou a tua mecha guia, segue ela. Beleza, ó. Então eu tenho a parte da frente. Eu vou cortar agora. Tem minha referência aqui também, ó. Tá? Minha mecha guia. E tenho aqui minha referência. Para a parte da frente. E como que eu vou trabalhar esse cabelo agora? Aqui, aqui e na parte de trás. Trabalhei linhas, né? No meio da cabeça. Orelha a orelha. 90 graus. Já tenho já as linhas de corte para construir meu corte. Então o que eu vou fazer? Quando você pega uma laranja. Ela é redonda, não é verdade? Quando você corta ela. Como que ela cai? Ela cai? Ela cai ou não cai em formato de gomo? Não é isso? Então. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cortar em formato de pivo. Ok? Em gomo. Para que venha ter um caimento. Então a gente vai trabalhar assim, ó. Cortando esse cabelo agora, ó. Dessa forma. Seguindo a mecha, guia e os 90 graus. Ok? Então aqui eu tenho minha referência. Vou pentear para cá. Levantei em 90 graus, ó. Levantei em 90 graus. Cortei. Pega uma mecha aqui. Levanta os 90 graus. 90 graus, pessoal, é de onde sai o cabelo, tá? Caimento natural, ok? Não adianta você pegar aqui e fazer isso aqui. Ou pegar a mecha lá de trás e trazer aqui. Vai sair fora, tá? Ó. E aí eu vou finalizando aqui, ó. Vou pegar a próxima mecha. 90 graus, ó. Vou cortar. Próxima mecha. 90 graus. E 90 graus. Ó. Quase nada eu corto aqui, porque já está mais curto. A última mecha. 90 graus. Bem pouquinha coisa aqui. Vamos na outra. Carlos falou que já vai treinar. É isso aí, Carlos. Bora para o treino, hein? Para dar resultado tem que treinar. Pronto. Fechou. Já tenho esse lado aqui cortado já. Ok? Vamos para essa lateral aqui agora, ó. Vamos pegar aqui. Primeira mecha. Mecha aqui, ó. Vou pegar a mecha aqui aqui para não dar erro. E eu vou descendo, acompanhando. 90 graus, ó. Lá na frente, 90 graus. E corto. Próxima mecha. Mexa. Mexa a guia. Cadê? Aqui ela. Mexa a guia aqui. 90 graus. Quem for fazer esse corte, e eu quero ver o resultado lá nos stories. Luciano, qual corte dá para fazer com essa técnica? Qual cabelo? Só o cachado? Não. Vários cabelos. Ondulado, liso, qualquer cabelo. Essa técnica tem uma variação enorme de comprimento. Esse segredinho eu vou deixar guardado para uma próxima live, uma próxima revelação, tá? Essa técnica você faz em inúmeros cortes. Se alguém aí sabe disso, já deixa nos comentários que sabe. Só não fala. Deixa nos comentários que sabe. Depois a gente vai popular uma live para desvendar esses segredos aí. Essas variações que tem essa técnica de camadas uniformes. Ok? Próxima mecha. 90 graus. E continuamos aqui agora. Vamos terminar. Pegar mais uma mechinha aqui. Seguindo a mecha guia. Ok. Tem partes, pessoal, que vai dar certinho. Tem partes que não, ó. Do outro lado, deu mais justo, né? Pode ser que estava irregular o corte dela. Aqui já deu mais. Já sobrou mais cabelos. Aí a gente vai tirando. Ó. Última mecha. Última mecha. Pouca coisa, ó. Vou tirar aqui. Pronto. Parte da frente. Parte da frente, literalmente, pronta. Agora vamos finalizar esses cabelos juntos. Ok. Então agora, pessoal, parte da frente já está pronta. Eu vou fazer o quê? Vou tirar essa aqui e vou separar aqui, ó. Para a gente poder pegar a parte de trás. Vamos tirar uma mechadinha aqui antes disso começar. Deixa eu ver aqui. Ok. Então agora eu vou separar aqui. Só para a gente cortar. Então, ó. Vou descer meu pente aqui, ó. E vou separar. Essa também. Lembra da laranja, viu? O formato da cabeça. Quando você passa o pente para separar, fica igual. Ó. Mexa a guia. Tá aqui. Então eu venho aqui em 90 graus. E corto. Pega uma outra mecha. Deixa para cá uma. Vem aqui, ó. Chega aqui e corto. Aí, você e a tua cliente vai ficar com medo de cortar esse cabelo. Por quê? Nossa, eu estou cortando tanto esse cabelo. Mas você lembra que eu mostrei no começo do vídeo que não tinha camada? Ele estava reto a parte de trás? Estava todo igual? Automaticamente, se você está construindo camadas uniformes ou aumentada, vai sair bastante cabelo. Aonde precisa ser construído a formação dos cachos. Entenda isso. Não tenha medo. Faz o corte. Programa o comprimento que ela quer na frente. Daí você vai partir com a tua mecha guia. Pega essa dica aí, viu? É importante isso. Às vezes você, com medo de cortar cabelo, para no meio do caminho. Ou, é... Começa a mudar o corte no meio do caminho. Isso não dá certo. Tá? Daí depois a cliente vai ter que vir fazer correção de corte. Comigo ou com outro profissional. Ó. 90 graus. Corta. Desce. Deixa eu ver se está certo aqui só. Deixa eu corrigir aqui. Daí eu tiro aqui, ó. Para lá. Daí eu vou na de baixo. Corta. Aí eu tiro. Pega a outra mecha. 90 graus. Corta. 90 graus. Corta. Ok? Próxima mecha. O que vocês estão achando das dicas de corte? Olha essa aqui que eu cortei aquela hora, ó. Soltei. Olha como é que formou os cachos. Depois ela vai fazer fitagem nesse cabelo. Vai arrumar do que? A mulher que tem cabelo cacheado, que gosta de arrumar o cabelo, ela faz fitagem, faz os cachos, ajeita. Fica maravilhoso. E mulher de cabelo cacheado, não é volume, é forma, solto, para que as pessoas possam enxergar os cachos dela. Entende isso? Então bora lá. Próxima mecha. 90 graus. Corta. Vamos descer ela aqui, ó. Desci. Corta. Solta ela lá. Deixa eu prender essa parte aqui. Ótimo. Agora já vamos trabalhar assim, ó. Para ficar um pouco mais fácil para mim aqui. 90 graus. Ótimo. Ótimo. Corta. Corta. E descendo, ó. Corta. Peraí aqui, vamos com a tesoura. E descendo. Pronto. Aqui está pronto. Já fizemos essa lateral. Vamos para outra lateral, pessoal. Cabelo dela, ó. Olha como é que está formando. Os cachos. Lembra como é que estava? Vocês lembram como é que estava? Todo pesadão aqui? Ela vai usar esse cabelo agora black. Só que de uma forma definida. Só que de uma forma definida, ok? Os cachos dela que não estava formando logo no início, começou a formar agora. Então vamos lá. Vamos dividir de novo aqui em duas partes. Quem estiver gostando, manda coraçãozinho para mim, bastante, porque eu gosto de coração. E também compartilha essa live. Compartilha. Você que está no Instagram e você que está no Facebook, vai aí do lado. No Instagram tem um aviãozinho. É só clicar e mandar para um monte de gente que você quiser. Para a tua cliente, para a tua amiga. E você que está no Facebook, é só ir clicando compartilhar. Compartilha. Vai compartilhando, tá? Quanto mais você compartilha coisa boa, mais coisa boa vai chegar até você. Beleza? Deixa de compartilhar coisa ruim no Facebook, viu? Bora lá. Seguimos aqui 90 graus. Ok. Só falta mais uma, mais uma mecha e vamos terminar o nosso corte. Corte programado. Vamos separar aqui. Deixa eu separar aqui para não misturar. Senão vai me atrapalhar, ó. Já está querendo me atrapalhar. Deixa eu ver onde vai sair essa mecha. Ó, saiu de lá, já veio para cá, já. Então, pessoal, separa as tuas mechas, tá? Depois eu vou conferir se não ficou nenhuma ponta. Mas é bom separar. Vamos pegar aqui a minha mecha guia no topo. Cabelo cacheado. Parece que dá um medinho na galera, né? Até de separar ele. Mas não precisa ter medo, tá? Ó, seguindo 90 graus. Daí eu vou descendo dessa forma agora, ó. 90 graus. Corta. E pronto. E pronto. Esse cabelo vai ficar poderoso quando ela for fazer a fitagem. Pensa no cabelo que vai ficar bonito. Então, tua cliente que quer fazer fitagem e às vezes não está conseguindo, olha o corte que é o que é ideal para ela. Esse é o corte. Que vai conseguir transformar o estilo dela. Porque às vezes a mulherada de cabelo cacheado quer mudar e não consegue por causa da forma do corte. Porque cabeleireiro tem medo de cortar cabelo cacheado. Desde quando isso? Está uma polêmica cabelo cacheado, viu galera? E cabelo cacheado tem que ser cortado, sem medo. Fazendo uma penteada aqui com o pente longo. Mas eu acredito que quem está comigo nessa line desde o começo, lembra como é que estava o cabelo dela? Que eu penteava e ele não formava, ó. Desse jeito aqui, ó. Olha só como é que está formando o cabelo dela. Agora eu vou fazer a linha de perímetro, que é a nossa famosa base. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, minha linha de perímetro, a parte de baixo, aqui a base, ó. Vou alinhar e vou tirar, ó, o comprimento. Só um pouquinho. Pouca coisa. Seguindo o formato, ó. Só isso. Só para tirar qualquer residual de cabelo aqui dessas pontas, ó. Fala a verdade. Acho que toda mulher cacheada quer fazer um corte desse. Tá? Olha como é que formou os cachos. Deixa eu dar uma dica importantíssima aqui agora para vocês que estão assistindo. Tem muita gente que me pergunta, Luciano, pode cortar cabelo cacheado, seco? Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo pode. Existe moda, tendência para tudo. Nada é proibido. Mas vocês têm que entender que o caimento do cabelo, da forma que você cortar, ele vai ter que ficar. Se você cortar ele seco, ele vai ter que ficar daquele jeito lá. Porque você já está cortando, dando forma para ele, no seco. Porque quando você molhar ou escovar esse cabelo, ou tentar mudar ele, vai ficar marcado. Só essa é a diferença. Agora, só está crente, tem o cabelo muito afro e gosta de usar naquela posição e tal, pode cortar seco. Porque se o cabelo dela, se ela não gosta de usar só naquela posição, não tem jeito. Daí você tem que cortar ele molhado. Essa é a diferença. Toma muito cuidado com isso. Porque essa é a diferença. Tá certo? Tá errado? Tá tudo certo. Não tá nada errado. Tá tudo certo. Você com a tua cliente que tem que fazer essa análise, conversar com ela e entender o que ela quer. Se é muito crespo, se é muito cacheado, se é só ondulado. Para saber que corte que você vai fazer. Se o cabelo for muito crespo, corte seco. Pode? Pode. Se for ficar daquela forma. Se não, não. Se ela for uma cliente que quer mudar com constância, não vai dar certo. Ok? Então, esse aqui é o nosso corte. Está prontinho já. Olha só como é que esse cabelo está modelando. Totalmente diferente do jeito que a gente começou hoje. Ok? A parte da frente já estava curta. Já estava curtinha. Foi a nossa mecha guia. A parte da frente já estava curta. Então, eu já tirei a base para todo o cabelo. Da parte da frente. Está para valorizar. Eu não encurtei mais a parte da frente. Agora, a parte de trás, sim. Eu encurtei. Salerno 21 é um produto que eu estou usando para finalizar. Lembrando, não é um creme pesado. Mas ele tem protetor solar. Cabelos cacheados. É ressecado por natureza. Você precisa passar um produto que tenha proteção solar. Que seja o metante hidratante para poder ajudar na hidratação do cabelo com constância. Porque cabelo cacheado é ressecado por natureza. Ok? Então, pega essa dica legal que eu estou dando para você. Daí eu vou passar nesse cabelo só para dar um pouco mais de forma. Eu não vou passar nenhum tipo de difusor no cabelo dela. Tá? Vamos ver. Vamos ver como que ela vai finalizar depois. Se ela vai querer finalizar na casa dela. O jeito que ela gosta de fazer. Aqui eu não vou colocar difusor, nada. Vou deixar ele secar natural. Porque depois ela vai postar uma foto. Quando dá uma secada, ainda hoje, vai postar. E vai marcar a gente lá no Store. E eu vou compartilhar com vocês. Mas, sem dúvida. Quem assistiu desde o começo. Já está observando que é outro cabelo. Tem forma, né? O cabelo agora. Pronto. Cabelo prontinho. Formado. Tem caixa agora. No começo ele não tinha. Agora ele tem caixa. Ficou linda a parte de trás. Ele está muito definido. Caxiou bem. É um cabelo que vai dar uma estrutura legal. Tenho certeza. E lembrando, pessoal. A nossa modelo, ela é cabeleireira. Tenho certeza que ela vai fazer tudo para valorizar ainda mais esse cabelo. Deixar mais volumoso. Mais definido, na verdade. Vai fazer fitagem. Vai fazer várias coisas aí. Para valorizar mais esse corte. Então, para quem não assistiu essa live desde o começo. Vai ficar salva no IGTV. E quem quiser também assistir lá no YouTube. Vai lá no meu canal. Tem bastante dica. Vai ficar lá também essa live. A gente vai colocar no YouTube. Para quem quiser assistir no YouTube. Ok, pessoal. Galera do Instagram. Um grande beijo. Um grande abraço. Que Deus abençoe. O final de semana está aí. Pessoal do Facebook também. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Pessoal de Assunção, Paraguai, Argentina. Manda os saludos desde o Brasil. Para vocês. Fica ligadinho aí nas dicas importantes que eu venho dando para vocês. Muita dica massa para ajudar vocês a melhorar nos cortes. Lembra-se de uma coisa. Corte visagismo. Envolva. Envolva além da técnica. Faça um corte com alma. Diferente. Se envolva com a tua cliente. Para trazer um resultado diferente. E esse aqui é o resultado de hoje. Corte em camadas aumentada. E esse aqui é o resultado. E um comentário.